Olá pessoal, estamos aqui abrindo a semana de 7 a 13 de julho. A semana transcorre sua grande parte, sua maior parte, sobre as terras férteis da Lua Nova. Até sábado, dia 13, quando entra a Lua crescente a 22 graus do signo de Libra, selecionando do que foi plantado as sementes, que têm mais chances de darem bons frutos. Vênus é a grande anfitriã da semana. Ainda no signo de Câncer, recebe Urano de braços abertos, para belas surpresas nos negócios e nos amores. Mais adiante, Vênus é um enlace, um arranjo muito harmonioso com Netuno, cria o clima perfeito para envolvimento, entrega e encantamento no amor. E de quebra, fluência nos negócios. Muito bom, né? A mesma Vênus ingressa em Leão no dia 11 de julho e logo, logo se indispõe com Plutão. Danos financeiros e afetivos estão à espreita para os incautos e para aqueles que já estejam devedores em uma dessas áreas, quiçá em ambas. Mercúrio e Leão, em uma dobradinha com Júpiter, já no signo de Gêmeos, se encarregam de trocar e espalhar boas notícias. Só em Câncer e Saturno em Peixes se juntam para administrar bem qualquer embrólio que possa aparecer durante a semana. E sob eles, nada é inadministrável. Que alívio, né? Oi pessoal, vai aqui um aviso importante. Fica ligadinho aqui, fica atento, hein? Vai acontecer no dia 6 de junho um evento gratuito, online, ao vivo. O Caminho dos Astros. Faça sua inscrição aqui e você, ao fazer a inscrição, você tem acesso a um material que você vai precisar utilizar no dia desse evento. Ou melhor, vai te facilitar muito você acompanhar bem tudo que eu vou conversar com vocês no dia desse evento, o Caminho dos Astros. Ao fazer a sua inscrição, você tem acesso imediato à sua mandala astrológica, a mandala do seu mapa natal, ao primeiro capítulo do livro, Os Grandes Ciclos Planetários, que ali tem um monte de informação básica de astrologia e principalmente as aulas gratuitas do nível básico, que você também vai ter acesso ao se inscrever para esse evento. Nesse dia, nós vamos conversar sobre tudo que o mapa natal, os tesouros que o mapa natal encerra. Tudo que você pode descobrir ao conhecer melhor o seu mapa natal, sobre você e sobre o seu destino. Vamos juntos fazer esse Caminho dos Astros. Não perca. Te vejo lá. Veja aqui no link como é que você faz a sua inscrição e acessa todo esse material. Tchau!